Hello, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de meta que eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam e vocês falaram que sim. Então, se você quiser conferir quais são as minhas metas para esse ano de 2021, é só partir do vídeo e vem comigo! Música Peguei aqui minha colinha, né? Fez rápido. Peguei aqui minha colinha aqui e minhas metas. Escrevi tudo que eu gosto de escrever. Gosto de escrever, eu gosto de escrever. Porque eu não escrevo, não dá certo as coisas. Então, bora lá! Metas para 2021. Primeiro, parar de tomar refrigerante. Eu tô tentando. Eu não tomo muito refrigerante, mas... Quando eu saio, às vezes, quando tem, tipo assim... Já tô tentando. Tô melhorando nisso de não tomar quando eu saio, mas eu tô tentando já. Próximo. Comer só dois chocolates por mim, gente. Essa é uma meta que... Tô certeza que vai ser difícil de felicílima. Porque eu, gente, como muito chocolate. Tipo, vou na americana, vou comprar seis barras de chocolate de Kit Kat. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Então, eu preciso parar de comer tanto chocolate. Então, eu coloquei que colocar pelo menos duas barras de chocolate por mês. Que já é muito pouco em relação ao que eu compro. Abrir um escritório de arquitetura. Esse eu já não sei se eu não quero ainda. Esse eu já não sei. Todo mundo. Vamos ver, né? Mas é uma das minhas. O que eu escrevi. Perder 10 quilos. Eu tô com 83 quilos hoje. Eu tava com 80. Antes de começar a pandemia. E na pandemia eu vou ter 3. Então, eu tô com 83 quilos. E quero ir pra 73 quilos esse ano. Vamos ver se focarei nisso, né? Ficar loira. Quero pintar o cabelo de novo de loira. Tá com dois anos que eu pintei. Já tá saindo. Já tá só nas pontas. Então, eu quero essa meta de ficar loira. Viajar. Pode ser pra trocar. Mas sair daqui de Rio Branco já é uma meta. 30 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tô com 20 mil e 800. Então, tô com a meta de ter 30 mil esse ano. Conquistar 30 mil. Conquistei ano passado os 20 mil, né? Eu tinha dois mil e pouco quando começou o ano. E no final eu completei com 20 mil e 800. Então, eu pretendo terminar o ano 2021 com 30 mil. 2 mil inscritos no canal. E estou completando mil inscritos. Não sei se quando esse vídeo sair eu vou ter completado. Espero que sim. Quanto a só duas pessoas. Então, eu pretendo completar 2 mil esse ano. Tá aí todo dia antecipado. Porque ano passado... E, gente. Foi uma loucura. Chegou novembro. Eu não tinha nem vídeo planejado, imagina, gravado. Entendeu? Então, eu pretendo antecipar como antecipava nos anos anteriores. Próxima. Fazer investimento. Quero fazer investimento pra fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Como a Natália sempre fala. Então, eu vou fazer esse dinheiro trabalhar por mim, né? Comprar uma lente de contato. Porque, ai, gente. O óculos pra mim é um acessório. Mas, às vezes, incomoda. Ainda mais pra mim que faço maquiagem. Faço muita maquiagem. Então, não enxergo. Entendeu? Então, eu preciso do lente de contato pra enxergar. Sem precisar do óculos. E não me atrapalhar na maquiagem. Então, a meta pra esse ano é fazer uma lente de contato. Próximo. Comprar um celular novo. Meu celular. Tá dando tilt. Também sou pobre. Eu faço tudo por ele. Eu gravo. Eu edito. Eu posto no Instagram. Eu posto no YouTube. Eu faço tudo por esse celular. Esse pobrezinho já tem mais de um. Eu tô achando que ele tá bom. Porque, né? Do nada ele desliga. Do nada ele noida. Do nada assim. Mas, ele tá aguentando ainda. Muito bem. Obrigada. E o João passou no fundo do meu vídeo. Daqui a dez. É. É próximo. Comprar um ring light. Preciso. Pra gravar de noite. Porque tem vezes que eu tô em beia à noite. Tem vezes que tem dia que eu tô muito ativo à noite. Então. E eu não consigo gravar. Eu não consigo. Porque fica muito escuro. E aí eu preciso de um ring light pra gravar à noite. Esse é o meu objetivo principal. Porque de dia eu consigo. Eu vou aqui na janela. E tá tudo bem. Tudo ótimo. Mas de noite eu não consigo. Próximo. Fazer uma festinha pra comemorar o meu dia. Ano passado eu não fiz nada. Teve só pizza. Não teve nem bola no passado. E como vocês sabem. Que o meu aniversário é muito importante pra mim. Então eu preciso. Né? Ano que vem. Esse ano. Quer dizer. Ano que vem não. Esse ano. É fazer uma festinha de 26 anos. Pra comemorar o meu dia. Vou estar fazendo 26 anos. Que eu estou com 25 hoje. E é isso. Essas foram minhas metas para 2021. Me conta aqui embaixo. Quais são as suas metas. E é isso. Um beijo. Tchau.